O que é o Mineiro? Porque todo mundo tivesse que mais colega ainda para distribuir a alegria com eles. Mas, Mineiro, além de você, a torcida toda estava aplaudindo lá, o Mineiro completou seu milésimo gol aí, já da carreira, de todos os jogos que vêm aí, né? Soma, soma. Soma, soma. Desde os 7 anos de idade, 46 anos jogando bola. E eles estão acostumados a ver eu fazer gol aqui. Esse não é o primeiro, eles estão acostumados a ver muito gol nesse campo aqui. E o milésimo gol, inclusive, foi um gol muito bonito. Cobriu o goleiro, depois fez outro gol e tentou mais um. O que você tentou fazer aquele? Cuidado de letra. Quinto gol. Cuidado de letra, acabou não dando certo. Cuidado de letra. Tá aí, Mineiro. Milésimo gol fez também o milhão. Ele deu nome, inclusive, para o milhão. O milhão, gol dele, o gol bombril. Que foi registrado aí no Esporte Vale, o gol bombril. Tá aí, a medalha para você, destaque. Destaque do jogo. Colocar aqui a medalha do Mineiro. Ele como destaque do jogo do Esporte Vale, hoje aí, essa grande figura, essa grande presença. E uma simpatia também, né, Mineiro? Simpatia, o que foi bom do seu neto de campo aí. Com o Márcio, com o Amador, com o veterano, todo mundo aí. Espanhol da Liga, da CAF, todo mundo aí. Demir, Pelé, André, Barone. Pessoal todo aí. E você, mandar um recado, por exemplo, para os seus familiares, a família Santa Rita. A família está lá em cima torcendo, todo mundo lá. Minha irmã, minha mulher, você e tudo lá. E os colegas também. Todo mundo lá. Todos acompanhando? Todos acompanhando, os gols aí. Agora vamos para a festa, está com 53 anos hoje. 53 anos também? 53 anos. Tá aí, Mineiro. Parabéns, Mineiro. Um abraço para você. Vai ter uma festa lá em cima, fazer lá, dar carne. Inclusive, a Brama vai lá também, para a festa. Vai comemorar com vocês lá? Vai com nós, vai em frente à igreja. Eu só quero dizer para vocês todos que acompanham o Esporte Vale, que a gente tem aí encontrado pessoas maravilhosas em todo o Vale do Paraíba. Pessoal dentro do esporte que realmente pratica o esporte. Vem para jogar e joga bola. Está aí, o exemplo do Mineiro, 46 anos. 53, 46 jogando bola. Jogando bola, 53 idade. Você tem a Liga do Sul de Minas, né? A Liga do Cândido. O Sul de Minas, o Sol de Minas, o Sol de Minas, o Sol de Minas, o Sol de Minas, a Liga do Xambu, o Guarginha também, o Guilherme do Flamengo. Atleta do Escações. E na soma, e na soma geral, mil gols. E hoje completando aí o seu milésimo... Milésimo e um. Milésimo e um agora, né? Tá aí, Mineiro, mais uma vez, muito obrigado pela participação do Esporte Vale. Um abraço para todos aí, tá bom? Um abraço para a turma. Tudo bom para você? Tá aí, mais uma vez, a gente esteve trazendo para vocês emoções para o Esporte Vale, para você que acompanha o Esporte Vale. E hoje acompanhando aqui no Parque Santa Rita, a grande festa do Mineiro, que registrou seu milésimo gol aí, toda a sua carreira, toda a sua vida, toda a sua participação esportiva. E parabéns pelo seu aniversário também, hoje completando 53 anos. Mais uma vez, obrigado para você que acompanha o Esporte Vale. E logo nós estaremos trazendo mais emoções no futebol amador de todo o Vale do Paraíba. Obrigado e tchau, tchau. Aí, Mineiro, não deu para vir aí. Eu cheguei no segundo tempo, estava lá fora torcendo. Parabéns pelo milésimo e um gol, né? Não foi nem mil. E é isso aí, feliz aniversário do futebol. Tá bom, um feliz aniversário para o Mineiro, Vugo, Nardinho e também parabéns para o mil gol dele. Felicidades, hein, Mineiro? Aqui, ó. Bom, pessoal, nós estamos aqui primeiro para parabenizar o Mineiro, o aniversário dele, completando mais um anil de vida. Muita saúde para o nosso amigo, para o nosso colega, companheiro também. E além disso, foi uma data especial porque foi o milésimo gol dele também. Nós participamos desse evento, né? Muita felicidade para o nosso lado, felicidade para o Santa Rita, como vocês estão vendo aqui o escudo na parte traseira. E agradecer ao Mineiro por proporcionar a toda a comunidade do Santa Rita, a nós também, jogadores, a nós amigos, né? De ter participado dessa festa. Muita saúde, muita felicidade. E que venha mais gols por aí. E que venha mais futebol para nós jogar, mais festa, né? E a comunidade, o Esporte Clube Santa Rita, deseja para ele muitos anos, deseja para ele muita saúde. E a fila que segue, vida que anda. Obrigado. Valeu, Mineiro! Então, estamos aqui no campo aqui, gostaria de parabenizar o Mineiro aí pelo seu aniversário e pelo seu milésimo gol. E nós aqui, né, amigos do Mineiro aqui, estamos muito contentes por ter dado essa alegria para ele aí. Então está todo mundo de parabéns, o pessoal que compareceu aí, pela essa festa bonita aí. E pode acreditar, é o milésimo gol mesmo do Mineiro. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui, né? Essa comemoração do milésimo gol do Mineiro. E, independente disso, pelo aniversário dele também, tá? Obrigado ao Jardim da Granja, por fazer essa homenagem ao nosso amigo Mineiro. Ele está de parabéns. Um jogo muito bonito, com fraternização aqui. E todos vocês estão de parabéns pelo esse benefício que nós fizemos no Jardim da Granja. E essa homenagem ao nosso amigo Mineiro. Muito obrigado. Grande Mineiro, meu caro amigo, festa festiva bonita. Milésimo gol, mil e um gol, bom bril. Parabéns, sucesso para você, felicidade. Bora para o próximo jogo. Tá aí, Mineiro. Parabéns pelo mil gols. Foi um prazer ter jogado com você, brincar com você. Agradecer também a galera que fez a torcida aí também. Parabéns pelo aniversário também, valeu? Parabéns. Queria agradecer ao Mineiro, grande Mineiro, jogador nosso aqui. Ele pela data de aniversário e que ele continua fazendo mais mil gols. É um agradecimento do Micheli, de coração mesmo. Muita saúde para ele e para a família. Ele é sem palavras, sem palavras, sem comentários. O Mineiro para mim é 10. Olha, eu estou aqui falando, parabéns pelo aniversário do Mineiro e pelo minésimo gol dele. Parabéns para ele. Beleza? Foi um prazer estar aqui participando hoje da festa do Mineiro, do seu milésimo gol. Com dois gols, belíssimo. Parabéns, Mineiro, pelo seu milésimo gol. E o milésimo e um, confirmou mil e um gols. A confirmação. Parabéns pelo seu milésimo gol. Muito obrigado. Minha se faz três anos de idade. Viu? Queria agradecer o pessoal do Santa Rita que compareceu, a torcida, que incentivou bastante o evento aí, o milésimo gol do Mineiro aí. É um cara que ajuda a gente muito aí no Santa Rita, é um diretor nosso aí. Então foi legal. Acho que muitos jogadores do passado do Santa Rita, tivemos a preliminar os jogadores do presente, do futuro. Então foi legal, acho que foi uma festa legal. Mineiro é merecedor, um cara batalhador no futebol. Mais de 40 anos aí, prestando serviço ao futebol amador. Então a gente fica feliz. Aí parabéns para ele, pela festa dele, pelos gols dele. Dois golaços, né Bonani? Dois golaços que vai ficar na história marcada. Então a gente vê que não precisa fazer gol de pênalti. Ele fez gol de bola rolando, fez o milésimo, o milésimo primeiro. Hoje é a festa do Mineiro, ele está de parabéns. Tchau. Tchau.